Você tá de saco cheio de assistir uma temporada de uma série e ela ser cancelada logo depois do lançamento? Ou então você é daquelas pessoas que detesta ficar esperando, criando raízes pro lançamento de uma nova temporada e prefere as coisas ali, pá, pum, pronto, acabou? Então o vídeo de hoje é pra você, porque hoje eu te trago 10 séries de uma única temporada pra você assistir no Netflix. Ah, e mesmo que você curta também várias temporadas, fica comigo porque hoje tem muita recomendação legal por aqui. Então bora pro que interessa e sem spoilers. Fala Geeks e Geekas, aqui é o Lucas e como tem gente que não curte ficar acompanhando eternamente algum tipo de série, hoje eu trago 10 séries de uma única temporada pra você maratonar tudinho, todas elas estão disponíveis na Netflix. E na hora que eu tava fazendo esse vídeo, começou a ficar um pouquinho difícil colocar as séries em alguma ordem, então pra facilitar, a ordem que eu vou colocar aqui segue a ordem de avaliação do Rotten Tomatoes, do menor pro maior. Mas não levem isso muito em consideração, tá? Até porque eu fiz isso só pra ajudar aqui na hora de fazer a lista, até porque opinião é que nem... E antes que eu comece a lista, aproveita e deixa aí nos comentários se tem alguma série que você gosta, ou que você acompanhava e que foi cancelada. Eu tenho uma lista enorme de frustrações, inclusive eu ainda não aceito que The Away foi cancelada depois de duas temporadas. Mas enfim, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, já taca aquele like nervoso pro YouTube ajudar o vídeo a ir pra frente e bora pro que interessa. Em décimo lugar, com 62% de aprovação no Rotten Tomatoes, e eu particularmente não concordo muito bem com essa nota, temos a série Por Trás dos Seus Olhos, que tem seis episódios, e uma das produtoras dessa série também produziu The Crown. E essa série vai explodir a tua cabeça num grau que você não tem ideia. A série é um suspense psicológico que traz a vida de Louise, que trabalha igual uma doida, só que em determinada noite, ela decide dar uma saída pra dar uma extravasada. Só que no meio dessa saída, ela acaba conhecendo um cara com quem ela se envolve. Só que depois, esse cara acaba virando o chefe dela no trabalho, e ela acaba continuando a se envolver com ele lá mesmo. Até que ela descobre que ele é casado. Só que pior, ela acaba virando amiga da mulher do chefe, e com o tempo ela acaba percebendo que tanto a mulher quanto o chefe são cheios de segredos. Só que aí, a situação só piora, porque ela começa a cair numa rede de informações cheias de segredos entre o casal, e ela se pega perdida por não saber mais o que é verdade e o que não é. E em meio a devaneios e realidades alternativas com muito mistério, a série termina com uma reviravolta bem interessante. Em nono lugar, e com 68% de aprovação no Rolling Tomatoes, e essa é outra nota que eu não concordo muito bem, tem a vida e a história da Madame C.J. Walker, protagonizada pela inigualável Octavia Spencer. Essa série tem quatro episódios, e é baseada na história real da primeira mulher negra a enriquecer por conta própria lá nos Estados Unidos, em meio a uma sociedade extremamente preconceituosa. A Madame Walker nasceu em dezembro de 1867, e foi a primeira filha de cinco irmãos a nascer fora do período de escravidão lá nos Estados Unidos. Já adulta, ela passou a criar produtos especializados para cabelos afro. E a ideia tinha vindo justamente porque ela não conseguia cuidar do próprio cabelo. É um case de sucesso e de determinação, com vários altos e baixos, que realmente vale muito a pena ver. Em oitavo lugar, com 79% de aprovação no Rotten Tomatoes, vem Collateral. Ela tem quatro episódios, e traz a detetive Gillespie, que começa a investigar um tiroteio de rua, que aparentemente seria só mais um serviço de rotina. Só que quanto mais ela investiga, mais segredos vão sendo revelados. E ela se vê no meio de uma briga política e no meio de uma conspiração nacional que muda toda a história, envolvendo até mesmo traficantes de drogas, espiões e contrabandistas. Em sétimo lugar, com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, entra Godless. E essa série é muito doida. São sete episódios, ambientados em 1884, num faroeste bem nervoso. Os homens da cidade acabaram morrendo num trágico acidente, e as mulheres que restaram precisaram assumir o comando da cidade. Só que logo no começo, elas acabam recebendo um jovem que estava fugindo do seu mentor, e elas acabam protegendo ele por lá. Ao longo dos episódios, elas acabam enfrentando os perigos dos forasteiros, e de gangues querendo invadir a cidade, em meio a tiros e violência, em uma roupa de época bem bonita. E o legal dessa série é justamente isso, ela consegue se diferenciar da maioria das séries de dominância masculina. Então também vale a pena. Em sexto lugar, e com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes, temos A Maldição da Mansão Bly, que é uma série antológica de nove episódios perfeitamente esplêndidos. E traz Dani Clayton, que aceita o emprego de babá de duas crianças que tinham acabado de perder os pais. Só que aos poucos, ela se vê imersa numa mansão assustadora, que tenta pedir ajuda, se ancorando numa história imersa em detalhes. E sério, eu amei essa série. Ela tem uma premissa de terror, só que é um romance absurdamente lindo, só que com toques sobrenaturais. E eu não posso falar muito mais, senão acaba virando spoiler. E eu já aviso que ela dá sim, um sustinho ao outro, só que vale muito a pena. Essa é uma série que envolve uma mansão marcada por uma história de muita dor e sofrimento. E também assombrada por alguns espíritos tímidos, mas também alguns outros furiosos, mas todos eles buscam a liberdade. E ao longo dos episódios, os segredos vão sendo revelados e te prendem de uma maneira absurda, que te faz querer descobrir logo o motivo que tá por trás de todas aquelas manifestações sobrenaturais. Além disso, alguns espíritos aparecem aos fundos das imagens em várias cenas, então é legal você ficar procurando enquanto você tá assistindo. Em quinto lugar, e com 93% de aprovação no Lorentomeiros, entra a Maldição da Residência Hill. Com 10 episódios, a série traz praticamente o mesmo elenco da Maldição da Mansão Bly. Só que com uma história completamente diferente, e essa sim fazendo jus ao gênero terror. A série traz a história de uma família com cinco filhos, e que acaba se mudando pra uma mansão marcada por muita dor e mistério. Eles acabam vivendo vários pesadelos por lá. E a série retrata a rotina deles lá na mansão, até o dia em que eles fugiram justamente por não aguentarem mais os acontecimentos daquela casa. Ao mesmo tempo, os episódios alternam com a vida dos filhos depois que eles já cresceram, e precisam lidar com os traumas e com os horrores vividos lá na mansão que voltam a assombrá-los. E esses traumas são tanto psicológicos quanto sobrenaturais. E eu amei demais essa série! Aliás, os episódios também trazem espíritos escondidos nas cenas, então é legal ficar procurando. Em quarto lugar, e com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, entra a Nada Ortodoxa. Com quatro episódios, essa é uma série baseada em uma história real, e provavelmente vai te fazer chorar bastante. Ela traz a vida da Esther, que é uma garota judia que foge da sua comunidade opressora, com destino a Berlim, lá na Alemanha. Ela vai lá pra vivenciar uma outra realidade, e acaba percebendo que lá existem outras etnias, e religiões, e gêneros sexuais, com as quais ela não estava habituada, mas que vivem em harmonia. Ela é uma garota inocente, mas forte e determinada, que batalha pra subir na vida. E mesmo na Alemanha, com os vários registros terríveis dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ela percebe que o mundo já não é mais o mesmo, e que oferece várias possibilidades que vão muito além do que a sua religião permite. Ela precisa reaprender a viver, e nesse trajeto, ela acaba conhecendo pessoas incríveis, ao mesmo tempo que ela precisa se cuidar pra não ser pega, por aqueles que a procuram por ela ter fugido, então é impossível você não se pegar torcendo por ela. E bora pro pódio das minissérios com maior classificação no Rotten Tomatoes. Então, se você estiver curtindo o conteúdo e não for inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma das próximas novidades. Até porque toda semana tem coisa nova, e tenho certeza que você vai gostar e você também ajuda o canal a crescer. Já ataca o like e bora continuar. Em terceiro lugar, e com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, entra O Gambito da Rainha. E gente, essa série é fantástica e quebrou vários recordes de audiência na Netflix. Com sete episódios, ela traz a vida de Beth Harmon, que é uma garota órfã que acaba indo morar no orfanato. Mas desde pequena, ela já demonstra que ela é um pouco diferente das outras crianças. Principalmente quando a gente fala aí da sua questão intelectual bem mais avançada. Acontece que lá no orfanato, ela acaba se viciando em alguns remédios e passa a ter alucinações que dão a ela a possibilidade de ver algumas coisas com melhor clareza. E uma dessas coisas são as jogadas do xadrez, no qual ela acaba se mostrando uma incrível jogadora. Em meio a essa rotina, a série alterna entre a infância e a vida adulta dela, mostrando como ela se tornou uma das maiores jogadoras de xadrez do mundo, enquanto luta contra o vício e a dependência do uso dos remédios. A série também traz várias mensagens de empreendedorismo que ajudam muita gente por aí, como manter o foco pra você atingir o sucesso, além de vários outros pontos legais. Em segundo lugar, com 97 de aprovação no Rotten Tomatoes, entra Olhos que Condenam, e essa série é um chute no peito de muita gente. Essa série tem ninguém menos que Oprah Winfrey na produção, e ela é baseada em tristes fatos reais. Com quatro episódios, ela traz o famoso caso dos cinco do Central Park, que é a história de cinco garotos negros que são acusados injustamente de violar sexualmente uma mulher. Em meio a interrogatórios e torturas na prisão, a série mostra como essas crianças tiveram a sua infância interrompida por causa do preconceito, em meio a exposições das falhas da justiça dos Estados Unidos, num dos casos mais polêmicos de erro judiciário da história. É uma série necessária, mas também muito triste e bem forte. Só que eu te garanto que o final vai te surpreender e vai quebrar vários conceitos aí na tua cabeça. E em primeiríssimo lugar, com meros 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, temos a série Inacreditável, e ela realmente faz jus ao nome. Com oito episódios, essa é uma série baseada em tristes fatos reais, que traz a seguinte mensagem. Até quando uma mulher vai precisar lutar numa sociedade machista pra provar que algo trágico realmente aconteceu com ela? Ela conta a triste história, e olha só que absurdo, de uma jovem que é acusada de mentir que sofreu violação sexual. Tudo isso porque a polícia não encontrou evidências de violação na casa dela. E uma das partes chocantes dessa série é que essa garota chegou a retirar a denúncia de estupro de tão cansada que ela estava por não aceitarem a verdade dela. Só que infelizmente, essa situação fez com que esse estuprador em série continuasse livre, cometendo crimes por aí. Só que anos depois, duas detetives lá de outro canto do país começaram a investigar casos similares a esse. E a série converge até que essas duas histórias se unem e caminham pra surpreendente verdade. E agora que você já tem uma lista de séries que não vão te frustrar por causa de cancelamento, deixa aí nos comentários se você já assistiu alguma que tá nessa lista, ou qual delas você mais gostou. E se você assistiu alguma minissérie que não tá nessa lista e você gostaria de indicar pra galera, comenta aí também, que todo mundo vai gostar. E se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, compartilhar com a galera e deixar aquele like nervoso. Até o próximo vídeo e falou!